Um conto de fada e um carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra E tinha certeza que nada era pra ela Mais um dia ela passou, sem nada a saber Quando viu logo o amor, com ele foi viver A seu corpo um carpinteiro, e você princesa Eu sem dinheiro, e você com nobreza Diga meu vizinho, e você me amaria E com tudo carinho, e você fez a carafeira Maravilhoso! Vai, olha! Vai a carafeira, aí ó!